Olá, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal PetFeliz, a vida secreta dos bichos. Hoje vamos falar sobre a rapoisa vermelha, características e curiosidades. Então já vai dando aquele like bacana. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos. A rapoisa vermelha é um mamífero unívoro de médio porte, com os pelos geralmente castanho avermelhados. É também um dos carnívoros com maior distribuição no mundo. Tem hábitos noturnos e cripusculares, exceto em lugares de pouca movimentação, onde pode ser vista durante o dia. Esta rapoisa come diariamente, em média, 500 gramas de alimento. Caça geralmente animais pequenos como coelhos e lebres, mas seu cardápio pode se estender a roedores, aves, insetos, peixes, ovos e frutos. Caso seja necessário, pode se alimentar de restos de comida humana e de animais mortos, o que demonstra sua capacidade de adaptação na natureza. Ela desenvolve seus dentes melhor, conseguindo comer castanhas e nozes. As rapoisas vermelhas acasalham entre dezembro e fevereiro. Após uma gestação de pouco menos de dois meses, nascem entre dois e cinco filhotes. Macho e fêmea cuidam dos filhotes e, mesmo depois do desmame, eles só se tornam independentes no outono seguinte ao seu nascimento. Os filhotes têm pelagem castanho escura, e só depois dos primeiros seis meses de vida a sua coloração se torna igual a dos adultos. As rapoisas vermelhas vivem em média nove anos, a rapoisa vermelha vive em grupos, formados em sua maioria por um macho adulto e várias fêmeas. Vivem em tocas protegidas pela vegetação, escavadas por elas mesmas, ou em antigas tocas de coelhos ou texugos abandonadas. O tamanho das raposas dessa espécie varia de 90 centímetros a 1 metro e 38 de comprimento, da cabeça à extremidade da cauda. Os machos pesam entre 6 e 10 quilos, e, as fêmeas, entre 4 e 8 quilos. Possuem orelhas pontiagudas e pretas atrás e focino estreito. A rapoisa vermelha, assim como as demais, não estão ameaçadas de extinção, motivo pelo qual são classificadas como pouco preocupante. Por essa razão, a caça é liberada em muitos países da Europa e nos Estados Unidos. A caça esportiva ocorre durante os meses de outubro a fevereiro. Na Inglaterra, onde a caça é considerada uma tradição secular, essa prática foi proibida em 2005. A caça excessiva e a depredação de seu habitat natural podem, contudo, colocar em risco a existência desse animal. Mas já na natureza, a rapoisa vermelha tem grande concorrência e ameaças. O coiote é o rival mais ameaçador para as raposas. Sendo ágil e esperto, é um predador que pode matar uma raposa se ela for velha. Ele matará com mais facilidade. O lobo cinzento é outro concorrente, sendo um dos predadores mais dominantes das regiões onde essas raposas vivem. Sendo bem maiores e mais fortes que as mesmas, os lobos não têm dificuldade em dominar e matar uma raposa. O habitat da raposa vermelha se estende da América do Norte à Eurásia e, em populações espalhadas pelo norte da África. Também são encontradas na Austrália, onde foram introduzidas para controlar a população de outro animal não endêmico, o coelho. Não são territorialistas, vivem em lugares onde encontram comida em abundância. São típicas de regiões de clima temperado e não habitam zonas de climas equatoriais, tropicais e polares. Ei, você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.